Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então pessoal, hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre talento, né? E por falar em talento, deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha, porque gente, eu tenho certeza que vocês vão amar esse conteúdo. Por falar em talento, pessoal, eu quero falar de mim em primeiro lugar. Eu tenho certeza que se eu chegar aí em Esperantina, o Chico Coé vai querer me carregar também por todos os lados para eu mostrar também os meus talentos que você não conhece. Então pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, que às vezes a gente não conhece as pessoas, a gente fica julgando as pessoas. Eu quero dizer o seguinte, que aqui no canal eu encontrei alguém, assim, que tentou me tirar o brilho, né? Mas acontece o seguinte, mas não conseguiu tirar não. Disse o seguinte, você parece muito boba. Ai pessoal, eu disse para ela uma frase que eu aprendi, não sei nem com quem, mas eu guardo essa frase. Que diz assim, de bobo ou boba, eu só tenho a cara e o jeito de andar. É pessoal, porque às vezes as pessoas olham, analisam as pessoas pela forma dele, do traje, né? De repente se a pessoa estiver toda internada e não sei o que e tal, então de repente eles valorizam mais por causa disso aí, da vestimenta, né? Mas acontece o seguinte, eu vim falar de talento, eu vim falar de Eurides. Por que Eurides? Porque gente, tem gente aqui no canal que é capaz de falar tão mal da Eurides. Gente, que pessoa linda, maravilhosa, porque ela tem uma beleza interna muito grande. Tem gente que é tão lindo por fora, né? Mas de repente não tem aquela beleza, aquela alegria, aquela, como diz, aquele carisma que a Eurides transmite. Meu Deus do céu, a mulher constantemente está feliz, está alegre e deixa as pessoas para cima. Então você vê que tem sempre gente querendo visitar Eurides, querendo conhecer Eurides. Por quê? Porque gente, aquele jeito dela contamina. Todo mundo quer viver ao lado de pessoas felizes. Ninguém quer estar ao lado de pessoas tóxicas porque faz muito mal. Porque as pessoas tóxicas, elas só têm toxinas dentro dela. E quando joga para fora, machuca o outro. A Eurides, gente, ela é fantástica, né? Então, para você ver, até o senhor aí, o compositor da mata, né? Quis visitar a Eurides. E quem viu a pisadinha da Eurides? Aliás, a pisadinha, ela faz pisadinha, ela faz funk, ela faz a rocha. Acho que ela dança de tudo. Da mesma forma que na cozinha, ela faz comida, ela faz doce. Vai para a parte de sucos, ela faz sucos, licores. A mulher, ela é multi-inteligente, multi-capaz. Ela é uma pessoa que, como diz assim, as pessoas querem pessoas proativas. E ela não fica só naquilo. Porque eu creio que se ela tiver ali que trabalhar em algum local, ela vai fazer além daquilo que ela é capaz, que é determinada para ela fazer. Porque tem gente que se coloca ali para poder fazer um determinado trabalho, ele só faz aquele trabalho. Se tiver outras coisas para poder realizar do lado, ele deixa para lá, não resolve. E a Eurides é aquela pessoa, ela é proativa, ela age em todos os lados. E quem vai na casa da Eurides, pessoal, eu tenho certeza que eles vão com aquele desejo de chegar lá e comer alguma coisa. E sempre tem alguma coisa para comer na casa da Eurides. E dessa vez, nesse vídeo que eu vi, tinha o que? Tinha melancia. E Chico Museu foi o primeiro a pegar o pedaço de melancia e sair comendo a melancia. Então, de tudo se come ali naquele lugar. É melancia, é doce, é suco, é comida mesmo, é bolo, é café. Gente, ali tem de tudo. Ali tem café no bule. Ali é pau para toda obra. Você não chega na casa da Eurides e você volta de lá sem uma sustância. Porque ela sempre tem alguma coisa para te oferecer. Então, gente, o que eu queria falar para vocês era sobre isso, sobre a pisadinha da Eurides. Ela deu uma pisadinha legal, né? Ela não pisou. Foi só uma pisadinha. Tranquila. E, na verdade, eu tenho certeza que o senhor compositor deve ter saído de lá muito feliz. E ela simplesmente transmite aquela alegria dela, né? Toda hora que você chega na cadeia da Eurides, ela está preparada para te receber. É isso que nós temos que ter, gente. Esse jeito. A qualquer hora que as pessoas chegam na sua casa, você abre as portas com aquele sorriso no rosto. Essa é a beleza. Então, tem gente que não gosta da Eurides. Tem gente que acha ela ridícula. Mas eu acho ela formidável. É uma pessoa que alegra o astral de todo mundo. Então, pessoal, este é o meu conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você não viu a pisadinha da Eurides, vai no vídeo de Chico Coebre que você vai ver a Eurides como compositor da mata. Inclusive, gente, ela até ofereceu para ele na hora do show, que ela faz até a segunda voz. Beijo para vocês, pessoal. E fique na paz. Até.